ERA, ERA, VAMO CAVALO Pra Melodia da História, somos a Herança do Sul Pra Melodia da História, somos a Herança do Sul Pra Melodia da História, somos a Herança do Sul Eles são verdadeiros embaixadores da nossa cultura E vem aqui, no Heranças do Sul, celebrar 25 anos de carreira E a gravação de um DVD histórico para a música do Rio Grande Dois amigos, dois irmãos unidos pela arte Que trazem na garganta um canto terrúin, um canto de verdade Um canto de amor à terra Que se espalha e que ecoa Em cada querencha deste Brasil Grande do Sul Cantando pra todo o Rio Grande E aqui, no programa Heranças do Sul Oswaldir e Carlos Magrão Velho Rio Grande, afamado no mundo inteiro Sempre levantou primeiro nas decisões desta terra E esta coragem que sempre o acompanhou Vem das lutas que ganhou no tempo que tinha guerra Velho Rio Grande do presidente Getúlio Do programa que ele tinha lá na rádio Farroupilha Gildo de Freitas que tanto desafiou Outro que também deixou o seu canto pelas coxilhas Velho Rio Grande do trovado repentista Do colorado gremista do Grenal Bem divertido Velho Rio Grande da velha estampa farrapa Velho Rio Grande do trovado antigo Fogão de chapa aquecendo Feijão mexido Ai, 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 ai Velho Rio Grande Velho Rio Grande do churrasco saboroso Por isso ficou famoso e se espalhou montando afora A culinária campeira é mesmo um luxo Feita por mão de gaúcho Não há quem não se apavora Velho Rio Grande da estátua do laçador Imponente domador Orgulho em ser macanudo Na capital o pôr do sol do Rio Guaíba Mostra a natureza viva que Deus criou e deu tudo Ai, 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 ai Velho Rio Grande Velho Rio Grande do mate bem topetudo Do tirador coraçudo curtido as pá de touro Velho Rio Grande dos rodeios e bailanta Chega dá um nó na garganta Monta um cavalo criou Velho Rio Grande canta a canção Prenda minha Feito sábado a tardinha Quando o sol ia se pôr Gaúcho é taura Mas também chora baixinho Não sabe viver sozinho Com o peito cheio de dor Velho Rio Grande do governador Brizola fundador de muita escola Que ensina o Brasil a ler Velho Rio Grande da bela Mulher gaúcha da Gisele e da Xuxa Que eu nem sei quem escolher Ai, 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 ai Velho Rio Grande Velho Rio Grande Velho Rio Grande Velho Rio Grande Uma presença mais especial ainda Do sucesso, o talento Dessa dupla que orgulha o Rio Grande Oswaldir e Carlos Magrão Satisfação tê-los aqui novamente E agora com a mala de garupa Cheia de novidade Que vocês vão contando agora Para nós no programa Com certeza, graças a Deus A gente está trazendo aí Novidades para o programa E é mais um momento de alegria A gente poder estar com vocês aqui Agora felizes, né Tipo, um DVD celebrando 25 anos de carreira Gravado ao vivo É, na realidade, né Gravamos em Bento Gonçalves Na Serra Gaúcha Está vindo aí um pedaço Da nossa história, né, Leandro? Uma coisa que a gente Estava esperando já Nós e logicamente Nossos fãs, amigos Todos nós Companheiros, né Companheiros que nem vocês Estavam esperando já Esse DVD que está chegando aí Com muita força Então, aqui, para a audiência Do Heranças do Sul Mais uma música do DVD para nós? Vamos fazer mais uma Essa música Velho Rio Grande Está no DVD E agora é Uma bela de uma canção Que a gente já gravou Há muitos anos, né Desassossegos Meus desassossegos Sentam na varanda Pra bater saudade nesta solidão Cada pôr de sol Dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração Vem a lua aos poucos Iluminar o rancho Com estrelas frias Que se vão depois Nada é mais triste Neste mundo louco Que mate a consciência De quem já se foi Que desgosto mate Servado de mágoas Pra quem não se basta Pra viver Tão só A insônia do cá Tripar a madrugada Neste fim de mundo Que nem Deus tem dó Meus desassossegos Sentam na varanda Pra mate a saudade Nesta solidão Cada pôr de sol Dói feito uma brasa Queimando lembranças No meu coração Então me pergunto Neste desatino Se este é o meu destino Ou Deus se enganou Todo desencanto Para um só campeiro Que de tanto amor Se desconsolou Que desgosto mate Servado de mágoas Pra quem não se basta Pra viver Tão só A insônia do cá Tripar a madrugada Neste fim de mundo Que nem Deus tem dó Meus desassossegos Meus desassossegos Sentam na varanda Pra mate a saudade Nesta solidão Cada pôr de sol Dói feito uma brasa Queimando lembranças No meu coração Meus desassossegos Sentam na varanda Pra mate a saudade Nesta solidão Cada pôr de sol Dói feito uma brasa Queimando lembranças No meu coração Oswaldir e Carlos Magrão Sempre trazendo alegria Paz, esperança E um canto com essência Pra gente poder escutar Com o coração E hoje Agora No quadro do Tietube Um quadro especial Aqui no Heranças do Sul Com o DVD Melhores momentos Do DVD Dos 25 anos Desta dupla Do Rio Grande Do Brasil Enquanto o gaiteiro é bueno Não há fronteira Pra ser curado Não importa a cor da bandeira Se é lado dela Ou lado de cá Eu sou o pio distância Nasci do lado do galpão E aprendi desde criança A honra da tradição Meu pai era um gaúcho Se nunca conheceu o luxo Mas viveu Um bocado em mim Não, não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Amores bem e vão São hábios de verão Se tem que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga-se na fria Boa parceria Belíssimo trabalho Dos Valdir e Carlos Magrão Eu vi Grandes participações Junto com vocês Grande Uma foi o Sérgio Reis Que tem quase dois metros Mas realmente Foram participações especiais Porque são pessoas Que a gente Que nos conhecem Que nós temos uma amizade E já De muitos anos Como é o caso Do Sérgio Reis O Joel Marques Que é um compositor gaúcho De Lagoa Vermelha Que está radicado em São Paulo Há muitos anos E desde o primeiro trabalho A gente sempre gravou Uma música Um Tiamamê Do Joel Que ele gosta muito De compor Tiamamê Aí o Guri de Uruguaiana Que a gente considera Nos extras Não é Magrão Nos extras Ele ficou cumprido demais Para ficar Propriamente no DVD Cumprido e maravilhoso É o maior humorista Que a gente tem No Rio Grande do Sul Acredito que seja Hoje Na atualidade Daniel Torres Inclusive A música que o Daniel Faz com a gente Que é Santa Helena da Serra Era para o Falecido Rui Biriva Cantar com a gente Infelizmente Nos deixou Precocemente E aí O Daniel Veio preencher Essa lacuna Mas tenho certeza Que o Rui Está lá curtindo a gente E aprovou com certeza A participação do Daniel Mais um sucesso Bom, então vamos mostrar Adeus Mariana Essa música Já de tantos anos Que a moçada conhece Foi gravada Por vários artistas Brasileiros E a gente trouxe Numa irreverência Um pouco maior Digamos assim Cantado um pouquinho O Gag Uma brincadeira A gente começou a cantar O Gaguinho Não é Magrão E aí Alguns amigos Por que vocês não gravam Essa música desse jeito E a gente pegou E recolheu ela assim Adeus Mariana Nasci lá na cidade Me casei na serra Com a minha mariana Moça lá de fora Um dia eu estranhei Os carinhos dela E disse adeus Mariana Que eu já vou-me embora Nasci lá na cidade Me casei na serra Com a minha mariana Moça lá de fora Um dia eu estranhei Os carinhos dela E disse adeus Mariana Que eu já, já vou-me embora É gaúcha de verdade Dos quatro costados Que usa chapéu grande Bom, baixa a espora E eu que estava vendo O caso complicado Disse adeus Mariana Que eu já vou-me embora É gaúcha de verdade Dos quatro costados Que usa chapéu grande Bom, baixa a espora E eu que estava vendo O caso Suco complicado Disse adeus Mariana Que eu já, já vou-me embora Simbora Mariana Em bem, rompeu o dia Me tirou da cama Em cílio ou tordido E saiu o campo afora E eu aproveitei E saí dizendo Adeus Mariana Que eu já, já vou-me embora Em bem, rompeu o dia Me tirou da cama Em cílio ou tordido E saiu o campo afora E eu aproveitei E saí dizendo Adeus Mariana Que eu já, já vou-me embora Ela não disse nada Mas ficou cismando Que era desta vez Que eu daria eu fora Pegou uma soiteira E veio contra mim E eu disse Larga Mariana Que eu não, não vou-me embora Ela não disse nada Mas ficou cismando Que era desta vez Que eu daria eu fora Pegou uma soiteira E veio contra mim E eu disse Larga Mariana Que eu não, não vou-me embora Ela ficou zangada E foi quebrando tudo Pegou a minha roupa E jogou porta fora Agarri, fiz uma trouxa E saí dizendo Adeus Mariana Que eu já, já vou-me embora Ela ficou zangada E foi quebrando tudo Pegou a minha roupa E jogou porta fora Agarri, fiz uma trouxa E saí dizendo Adeus Mariana Que eu já, já vou-me embora Aqui Heranças do Sul Numa manhã de festa Com Oswaldir e Carlos Magrão A gente já volta É um pequeno intervalo comercial Não saia daí, meu parceiro Até daqui um pouquinho Não saia daí, meu parceiro E aí E aí E aí